Para você que é iniciante, qual a sua maior dificuldade? É fazer orçamentos? Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu faço aqui fora das câmeras na hora de fazer os meus orçamentos. Para você que está iniciando nessa área de serraleria ou para você que já está há muito tempo e tem aquele problema para montar orçamentos, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que eu faço para me montar os meus orçamentos, para que eu tenha um orçamento mais justo, mais completo, mais competitivo. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E para você que está chegando aqui a primeira vez e ainda não é inscrito, clica aqui no inscrever e também ativa o sininho da notificação. Esse é um canal voltado totalmente para a Serralizia, onde a gente ensina muita coisa. E se você é iniciante ou robista, tem certeza que muita coisa aqui vai ajudar você no seu dia a dia. Para que eu possa mostrar para vocês como eu faço o meu orçamento, a gente vai ter que ir para a tela do computador, porque eu utilizo um gerenciador, um sistema que você encontra na internet para que você possa fazer o controle da sua empresa. Eu utilizo, ele tem muitas funções e uma delas é a parte de orçamento, de montagem ali de orçamento que eu gosto e me familiarizo muito. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente vai aqui agora para a tela do computador. No finalzinho a gente faz uma explanação um pouquinho melhor como vocês conseguem para estar utilizando ele também no computador. Bom pessoal, já entramos aqui dentro da tela do computador. Vamos começar aqui esse vídeo de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vai ser muito útil. Por isso eu peço que vocês fiquem comigo aí até o final desse vídeo, tá bom? Nesse caso eu fiz um desenho bem simples aqui no SketchUp, para vocês que não conhecem, tá? É esse programa SketchUp. Eu uso a versão 2018, versão Pro 2018. Fiz um desenho aqui. A gente vai fazer o orçamento de um portão que abre de duas bandeiras, tá? Portão de duas folhas, portão de garagem com um social, conforme vocês estão vendo aqui. Todos esses materiais da moldura a gente vai utilizar metalon 5030, 3020 aqui no portão social e nessa parte de batente. Vamos utilizar a fechadora 701 barra 100 da Stam. Vamos colocar aqui o marco de cantoneira. Temos também aqui nessa junção, vamos podendo colocar aqui uma barra chata de 3 quartos ou 5 oitavos, dobradiças e lambrião do lado. Vamos lá? Para isso eu utilizo um sistema de gerenciamento para microempresas, tá? Que é esse GMR aqui. No finalzinho do vídeo eu vou deixar aqui uma explanação a respeito, onde vocês podem estar utilizando, tá? É, encontrando na verdade. Vou logar no sistema. Esse aqui é o sistema gestor. Ele é um gestor microempreendedor. Ele me avisou aqui que eu tenho aqui alguns avisos, tá? Se é alguma receita, se é alguma despesa, algum valor que eu tenho para receber ou pagar. Ou algum combinado que eu fiz com o cliente que eu salvei aqui na data, ele me avisa. Eu não quero ser avisado agora. O objetivo desse vídeo aqui hoje é mostrar para vocês como fazer um orçamento da forma mais rápida possível e que seja mais justo para você. Para que você não esqueça nada e que fique uma forma aí bem produtiva. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer, nesse caso o sistema, eu já utilizo ele já há muito tempo. Eu já tenho aqui tanto produtos cadastrados quanto materiais e mão de obra, tá? Nesse caso, nós vamos começar aqui iniciando uma venda para um cliente fictício. Eu vou clicar aqui em vendas, proposta comercial. Então, eu tenho aqui todas as minhas propostas desse ano, tá? Então, tá aqui. Vamos clicar em mais. Uma nova proposta. O nome do cliente. Vamos supor que eu ainda não cadastrei o cliente que seja... O nome dele seja Joaquim. Então, eu não tenho ele cadastrado. Eu vou clicar aqui em mais e vou colocar aqui Joaquim, tá? Vamos colocar em letra maiúscula tudo. Joaquim Piriri. Pronto. Ele é uma pessoa física. Aqui eu poderia colocar os dados dele. Telefone. Vamos colocar aqui. 31, 9, 9. Aqui seria o fixo, né? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pronto. Celular, e-mail, site e pronto. Vamos salvar. Aqui vai me dar a opção de colocar endereços. Endereço de cobrança, endereço de entrega, contas bancárias. Se ele tiver contas bancárias para me informar, eu posso estar colocando. Tem alguns dados que não há necessidade. Os contatos aqui, vamos supor que com ele lá, toda vez que eu ligar, eu vou falar com a esposa. Então, eu coloco aqui algumas anotações que eu quiser adicionar sobre ele. Joaquim, vamos salvar e sair. Eu posso vir aqui e pesquisar ele, que ele já está aqui. Dei dois cliques. Selecionei o cliente. O solicitante aqui, como a gente não incluiu lá. Tipo de cliente, uma pessoa física. Tipo de frete, a entregar. Vamos colocar aqui que eu sou o vendedor. O prazo de entrega, 10. Dias úteis. Muitos dados aqui vão ser fictícios, até mesmo porque o cadastro é fictício. A condição de pagamento, vamos colocar aqui que ele vai me pagar entrada mais 30 dias, tá? Ou melhor, como ali é 10 dias, entrada mais 10 dias. Condição especial. Ou seja, o programa ele vai dividir o pagamento em duas parcelas. Forma de pagamento, ele vai fazer transferência bancária. Todas essas opções aqui eu posso alterar e posso incluir também. Eu emissor da proposta, eu separo aqui as receitas que eu tenho da minha salaria e do canal. Vou salvar aqui. Pronto. Automaticamente a proposta comercial foi aberta, número 1097.0. Aqui tem algumas informações que eu já coloquei. Vamos adicionar aqui. Nesse caso eu poderia adicionar um serviço. Mas na verdade o que eu vou vender para ele não é um serviço, é um produto. Então eu vou adicionar produto. Aqui eu tenho vários produtos já cadastrados. Porém, o portão que ele quer eu ainda não tenho ele cadastrado. Eu posso cadastrar porque futuramente se eu quiser vender o mesmo portão ou bem parecido para outro cliente, ele já vai estar cadastrado. Então eu vou clicar, sempre quando você posiciona aqui o mouse, eu vou clicar para adicionar um novo cliente. Um novo produto, na verdade. Pronto. Nome. Portão. Agora eu vou escrever o nome do item. Portão. Pivotante. Duas folhas. Lambri. Ondulado. Vamos colocar aqui chapa 20. A medida dele vai ser 3 mil. As duas folhas juntas, 3 mil por 2100. Fabricante. Fabricação própria. Grupo. Portões. Vamos ver se eu tenho esse grupo aqui. Se eu não tiver... Tem portões. Pronto. O custo desse portão, a unidade, na verdade, vai ser a peça. O custo ainda não está aqui, porque a gente vai calcular. Então vamos salvar aqui. Cadastrar novo registro. Sim. Beleza. Aqui me abriu outra página. Nesse caso, a gente vai cadastrar os materiais desse portão. Então, tenho dados cadastrais. Observação. Posso colocar aqui que é um portão todo fechado. Posso colocar o que eu quiser aqui, referente a esse modelo que eu estou criando. Mas vamos para os materiais desse produto. Eu vou adicionar aqui. Para o projeto, como eu disse, nós vamos utilizar a Metalon 50x30. Ele me deu uma lista dos que eu já estou cadastrado. Vamos utilizar aqui a chapa 20. Eu dei dois cliques. O código ID 819 já foi para lá. A gente vai montar a nossa lista. O Metalon 30x20. Chapa 20. Vamos colocar aqui fechadura 701. Estão 701 barra sem sobrepor. Pronto. Vamos colocar aqui dobradiça de 3 polegadas e meia polida para o portão social. E dobradiça de 4 polegadas reforçada para o marco do portão. Pronto. Vamos colocar aqui também cantoneira. Cante. Automaticamente vocês podem perceber que a lista está sendo formada desse lado. Vamos colocar aqui a cantoneira de... Uma e o quarto. Deixa eu ver uma cantoneira aqui. Eu acho que o preço aqui está desatualizado, tá pessoal? Vamos ver. É realmente o preço está desatualizado. Mas vamos deixar ele aqui e depois eu atualizo, tá? Vamos pegar uma cantoneira de uma e um quarto por um oitavo. Não, está certo o preço aqui. É R$96, isso. Pronto. Agora vamos colocar os batentes. Que é a barra chata. Barra chata de 3 quartos. 3 quartos por um oitavo. 3 quartos por um oitavo. Pronto. Agora a gente vai colocar aqui lambri. Um do lado. Deixa eu diminuir aqui para aparecer o preço ali. Lambri ondulado. Chapa 20. Sob medida. Eu vou colocar aqui 3 vezes esse item, tá? Porque nós vamos usar 3 tamanhos de material. De chapa. Beleza? Então deixa eu ver se não está faltando nada aqui. Metal onda moldura. Colocamos aqui também as fechaduras. Dobradiça. Reforçada. Cantoneira. Ah tá. Vamos voltar aqui. Nós vamos colocar aqui agora. Vamos colocar aqui. Soldagem. Soldagem. Isso aqui pessoal. Vai variar da forma que você trabalha. Eu vou colocar aqui. Soldagem. Energia. Isso são custos de despesas que eu tenho aqui no dia a dia. Que eu coloco aqui. Talvez você tenha uma despesa que eu não coloco. Que é o meu caso aqui. Eu não tenho que pagar aluguel. Mas se você tiver que pagar. Você tem que adaptar o programa aí. Anotar aqui uma despesa de aluguel. E dividir ela automaticamente nos custos fixos. Eu tenho aqui ó. Custo. Custo. Quando eu digito custo aparece aqui. Custo fixo de hora de trabalho. Isso aqui. Esse valor da hora. Ela tá relacionado com algumas despesas que eu tenho. Como café da manhã. Pão. Essas coisas assim. Uma despesa com mecânica. E esse outro tipo. Isso aqui é por hora de trabalho. R$3, tá. Então pronto. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos pra metalon 5030. Aqui a quantidade. O valor aqui. É o valor da barra. Nesse caso a gente vai descobrir. Qual é a quantidade. Metalon 5030. Vamos pegar o nosso portão. Vamos fazer aqui ó. O seguinte. Eu tenho 3 metros. Dividido por 2. Vai dar 1,50. Né. Vamos pegar aqui. 1,5. Mais. 2,10. Vezes 2. É igual. Vezes 2 novamente. Então eu peguei essa medida. Mais essa. Vezes 2. E o resultado. Eu multipliquei por 2. Então eu tive 25,92. Eu vou dividir por 6 metros. Que é a barra. Eu tenho 4,32. Então eu vou no programa aqui. 4,32. Aí ou seja. A sobra fica para mim. Né. Agora se você quiser. Adicionar a sobra para você. Você pode arredondar. Vamos pôr. Deu 4,3. Você arredonda para 5. Mas aí vai onerar muito. O seu orçamento. Então agora a gente vai para o metalon. 30,20. Tá. Metalon 30,20. Eu tenho aqui. 70 centímetros. Que é o social. Mais ponto. 2,2. Altura. Então eu peguei. Essa medida mais essa. 2,7 vezes. Agora eu vou multiplicar por 2. Para a gente fechar o retângulo. Então eu tenho 5,4. Eu vou dividir por 6 metros da barra. Eu vou gastar 0,9 de uma barra. Tá. Então. 0,9 de uma barra. Fechadura stand. Eu vou gastar duas. Que é uma no meio dos dois portões. E uma no social. Dobradiça de 3 polegadas e meia. Para o social. Eu vou gastar 3. Dobradiças reforçadas. Eu vou gastar 6. Que é 3 de cada lado. De cada folha. Cantoneira. Aqui eu vou utilizar. O nosso portão. Ele tem. 2,1. Vezes. 2. 4,2. Mas eu tenho que deixar um pouquinho. Para chumbar no chão. Mais. 0,20. Centímetros. Então. Eu tenho. 4,4. Né. Eu vou dividir por 6 metros da barra. Eu tenho 0,34 ali. Vamos arredondar. 0,34. Que eu disse. Vamos ver. Não. 73. 0,73. De uma barra. Ele vai fazendo o cálculo automaticamente. Sobre a proporção. A barra chata. Aqui. Eu vou gastar. Vamos voltar aqui. A barra chata. Eu vou gastar. Uma barra chata. Para cá. Uma em cima. E na lateral. E uma no meio. Aqui. Na emenda dos dois portões. Então. Vai ser. 2,10. Vezes. 3. É igual. Mais. 0,7. É igual. 7 metros de barra chata. Dividido por 6. Eu tenho. 1,16. Vou vir aqui no programa. E vou colocar. Na barra chata. 1,16. Poderia colocar 1,2. Agora. Vamos para o lambrio ondulado. Vamos colocar aqui. Ele está. 113 reais. Um metro quadrado. Aqui na minha região. Esse é uma chapa preta. Não é galvanizado. Tá pessoal. Então. É um material sobre medida. Não é painel comprado pronto. Então. Nesse caso. Vamos voltar aqui. Para cá. Eu posso fazer o seguinte. Olha só. Se eu tenho. 3 metros. A metade é 1,50. Se eu tiro 50 milímetros de cada lado. Eu tenho 1,40. Metade aqui. Dá 1,50. E se eu tiro 50 de cá. E 50 de cá. Eu tenho. 1,4. Um lambrio de 1,40. Vezes. Altura. 2,100. 2.100. Menos. 50 daqui. 50 daqui. Eu tenho 2.000. Então. Vezes. 2. 2,8. Metro quadrado. Essa folha. Ou seja. Quase 3 metros quadrados. Que eu vou gastar nesse lambrio. Então. Esse aqui. Eu vou colocar 2,8. Vamos ver se é isso mesmo. Isso. Agora. Voltando para o desenho. Eu tenho aqui. O lambrio. Eu tenho um portão social de 70. Eu vou tirar 40. 40 milímetros. Que é 20 de um lado. E 20 do outro. Eu vou ter 0,66. Vezes. 0,66. É a largura do lambrio aqui. Vezes a altura de 2.000. Que é 2.100. Menos o 100. Menos 40 aqui. Vamos colocar 1,95. Vezes 1,95. Eu vou ter 1,28. 1,3. Tá. Nesse outro aqui. 1,3. Metro quadrado. Agora. Vamos para esse outro aqui. Eu tenho aqui. 68 centímetros. Que nada mais é. Do que. 1,5. Menos 100. Menos 70. Menos 20 do marco. Aqui que tem o metalom. Então. Eu estou colocando aqui. Eu não estou nem descontando as folgas. Isso é só para o orçamento. Na hora de comprar. A gente tem que abater as folgas aqui. Mas para efeito de orçamento. Não precisa. 5 milímetros aqui. Não vai fazer diferença. Porque senão vai ficar muito assertivo o orçamento. E você acaba perdendo muito tempo. 68 centímetros. Então eu vou pegar. 1,68. Vezes 2,0. Que é a altura desse lambri aqui. Então eu tenho 1,36. Essa outra folha. 1,36. Lambri ondulado. Pronto. Agora vamos lá. Para a soldagem. Mig. Soldagem mig. Eu coloco aqui a quantidade de horas que eu gasto. Esse valor da hora de 7,50. Eu estou contando o gás. Estou contando aqui também. O arame. A energia ela fica por fora. Nesse meu caso aqui. Você pode fazer diferente de mim. Não tem problema. O meu custo fixo aqui. Está também a água. A luz está aqui. E a água está aqui. Então vamos lá. Soldagem mig. Mag. É o processo que eu utilizo. Então eu vou gastar. Para efetuar a soldagem. Desse portão aqui. Porque a máquina. Ela fica ligada. Durante o processo de fabricação. Isso aí. A gente acaba. Compensando. Nesse caso. Vamos colocar aqui. Que eu vou gastar. 6 horas. Para fazer esse portão todo. Então eu gasto. R$45. De soldagem. De consumíveis. Então é o seguinte. Talvez você vai pensar o seguinte. Mas a máquina. Ela não fica ligada. 6 horas. Direto. Você não fica soldando. 6 horas direto. Então você tem que ter. Uma percepção. Dos insumos. Que você está colocando. Para gerar esse valor. Do custo unitário. No meu caso. Eu prefiro. Para não me confundir. Eu prefiro. Colocar o tempo. Que eu gasto aqui. Para efetuar. Esse projeto. Esse portão. Tá. Então eu vou gastar aqui. 6 horas de trabalho. Para estar efetuando aí. Esse. Esse portão. Tá. Tempos corridos. Energia. Eu vou colocar aqui. Que eu vou gastar. 6 horas também. Eu vou gastar aqui. R$54. De energia. Para cortar no policorte. Para pintura. As luzes. Que ficam acesas. Na oficina. O rádio. Entre outros detalhes. Então. Eu coloco esse custo aqui. Custo fixo. De hora trabalhada. Eu vou colocar aqui. Nesse meu caso. Eu vou aumentar um pouquinho. Desse custo fixo. Para 8 horas. Porque o tempo. Que eu estou fazendo. O orçamento. O tempo. Que eu estou. Conversando com o cliente. Fechando. Tudo isso. O tempo final. Do projeto. Ele é maior. 8 horas aí. Então. Eu vou ter um custo aqui. De R$24. Talvez. Você vai estar achando. Esse custo baixo. Mas depende de cada empresa. No meu caso. Como eu disse. Não pago aluguel. A luz. Já está separado. Água. Está incluso aqui. Internet. Isso tudo. Eu faço um balanço geral. Anual. E divido pela quantidade. De horas trabalhadas. No ano. Então. Eu chego aí. Ao custo aí. De R$3. Hora. De custo fixo. Tá bom. Então. Pronto. Nesse meu caso. O nosso portão aqui. Ele está. Custando de matéria-prima. Se não me engano. Acho que não está faltando nada. Tá. Ah. Está faltando sim. Pessoal. Está faltando aqui. Vamos adicionar. Zarcão. Porque se não. Como é que a gente faz. Zarcão. Prime Oxido. Pronto. Nesse meu caso aqui. Para um portão desse. Eu vou gastar. Contando. Eu costumo fazer o seguinte. Aqui. Esse Zarcão. Eu já conto o valor do. Da quantidade que eu vou utilizar. Da seguinte forma. Isso vai ser por experiência. Tá pessoal. Um Zarcão. Para um portão desse. Eu vou gastar aqui. Em média. Dois litros e meio. Mas eu vou colocar. Três litros. Tá. Vamos colocar uma margenzinha aí. Agora. Falta. O Tiner. Gravando o vídeo. A gente acaba. Às vezes. Esquecendo alguma coisa aqui. Mas na hora da prática. A coisa tem que ser. Né. Mais séria ainda. Então. O Tiner. Eu vou gastar aqui. Em média. Eu vou gastar aqui. Um litro e meio. Que é. Para pintura. E também. Para lavar o revólver. A pistola de tinta. Eu tenho um custo da matéria-prima em si. De R$ 1.410,57. Qual que é a mão de obra para esse produto? Pronto. Eu posso colocar aqui. Cadastrar alguns tipos de mão de obra. Posso cadastrar aqui. O que eu quiser. Para aí. É só eu adicionar. Automaticamente. Ele vai fazer a somatória lá. Tá. Mas nesse caso. Eu prefiro vir aqui. Colocar uma porcentagem. Fator. Esse fator de lucro aqui. Eu considero o fator de lucro. Que eu vou ter. Para fabricar esse portão. Na verdade. Não seria nem bem. O fator de lucro. Mas. É a margem que eu coloco aqui. Para mim. Ganhar em cima desse portão. Então. Num portão. Nessa situação. Eu vou colocar aqui. 80% do fator de lucro. Tá. Mas na verdade. Se eu pegar aqui. Esse valor de R$ 2.539. Subtrair esse valor. Vai ser o valor. Que eu vou receber. Na verdade. Para não confundir vocês. Eu poderia tirar esse aqui também. E fazer um cálculo aqui. Vamos pegar um cálculo aqui. R$ 2.539. R$ 1.410. R$ 1.410. R$ 1.130. Posso vir aqui. E colocar aqui. Cadastrar uma mão de obra. É. Vamos adicionar ela. Eu poderia adicionar uma outra aqui. Mão de obra. Então. Nesse caso. Eu vou colocar aqui. A. 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 A minha mão de obra de. R$ 1.130. R$ 1.130. R$ 1.130. Fiz errado. Né. É 1 aqui. E R$ 1.130. R$ 1.130 aqui. Estou invertendo. Só para melhorar o entendimento de vocês. Porque na verdade. Eu coloco ele. É aqui. Tá. O fator de lucro. Então. Aqui o material é esse. A mão de obra. É esse. Então. Eu tenho. Esse resultado. De R$ 2.540. Para fabricar esse portão. Nos dias de hoje. Hoje. Nós estamos no dia. 27 de março de 2021. Ontem que o preço está. Abusivamente alto. Né. Então. Aqui eu já estou com ele pronto. Eu vou salvar. E vou sair. Agora. Esse item. Ele já vai estar aqui. Tá. Eu vou pesquisar ele aqui. Portão. De correr. Duas folhas. Lambrião do lado. Deixa eu só. É. Adicionar um produto aqui. Esse aqui. Pronto. Nesse meu caso. Ele já está aqui. Beleza. O que a gente fez lá. Adicionei o produto. P de produto. Eu posso colocar um custo adicional aqui. E posso escrever o seguinte. Frete. Unidade. Quantidade 1. Vamos colocar aqui. Que eu vou cobrar 70 reais. Para estar entregando o cliente. Vamos sair. Então. Automaticamente. Olha só. Como que ficou. O orçamento do Joaquim Piriri. Temos aqui. O orçamento dele pronto. Esses anexos. Eu poderia colocar. Algumas informações. Medidas que eu tirei. No local. Fazer o anexo de imagem. Os profissionais. Que eu vou utilizar. Tem muita. Muita coisa aqui. Um escopo. Tem outros dados aqui. Que eu posso colocar. Será. Entregue. Os arcão. Frete incluso. Chaves convencionais. Porque senão o cliente vai querer tetra-chave. Vamos colocar aqui. Que vai ser. Chapa 20. Entregue. Sem instalação. Você coloca o que você quiser aqui. Feito isso. Feito isso. Eu vou gerar aqui. Um pdf. Com valores. Olha só. Pronto. Automaticamente. Joaquim Piriri. Abriu aqui. Todas as propostas. Vamos dar dois cliques. Então. Essa aqui. Essa aqui. É a nossa proposta. Para enviar. Para o serraleiro. Para o cliente. A proposta do serraleiro. Para enviar para o cliente. Então. Eu tenho aqui o portão. Separado. Aqui. Os custos adicionais. Que é o frete. Temos aqui. As informações. Observações. Prazo de entrega. Validade. Proposta. Entre outros detalhes. Aqui embaixo. O valor. Da proposta. Então. Eu espero ter ajudado vocês. Dessa forma. Se vocês tem dúvida. Do sistema que eu utilizo. Tá. Eu vou mostrar para vocês. Aqui o seguinte. Vou deixar aqui. O link. Da empresa. No qual eu uso. O sistema deles. É um sistema. Bem barato. Comparado com os outros. Do mercado. É um sistema. Que ele não tem aí. Suporte. Mas. Como vocês viram. Dá para trabalhar. Tranquilamente nele aí. É um sistema. Que é muito barato. Que atende muito bem. Não só serralheiros. Como maceneiros. Outros. Prestadores de serviços. Aí. Que fazem. O que a gente faz. Nesse ramo. De prestação de serviço. Tá. Então. Atende bem. Outros profissionais. Eu vou deixar esse link. Aqui para vocês. É opção. Axis.com.br Soluções prontas. Vocês vão vir. É o primeiro. Aqui. É o gestor. Microempreendedor. A gente vai. Clicar aqui. E você pode. Clicar aqui. Em. Teste. Por sete dias. Ele é um sistema. Que ele vai rodar. Somente computador. Tirando a dúvida. De muitas pessoas. Aí. Você não consegue. Utilizar ele. No celular. Tá. Isso aqui. Que é para você ter no computador. Se vocês gostarem. Se vocês gostaram. Desse projeto. De orçamento. E tem interesse. De saber mais detalhes. Como eu gerencio. A minha empresa. Eu vou estar fazendo aqui. É. Novos vídeos. Então. Deixe nos comentários. Aí. Para mim. Tá bom. Então. Aqui é simplesmente. Baixar. Agora. Você tem um período. De. Sete dias. De avaliação. E também. Na hora de instalação. Se você precisar de algum suporte. Eles te dão lá também. Conforme vocês viram. Tudo aquilo que a gente mostrou aqui. Para fazer um orçamento. Né. Você precisa ter. Algumas ferramentas. Que auxiliam. Não digo ferramenta. Martelo. Alicate. Essas coisas não. Mas você precisa ter um computador. Você precisa ter um sistema. Para facilitar aí. O seu dia a dia. Não é mesmo? Então. Por isso pessoal. Eu agradeço. Vocês imensamente. Ter ficado aqui. Até o final desse vídeo. E tenho certeza. Que qualquer detalhe. Que eu falei aqui. Ajudou. Valeu a pena. Vocês ficarem comigo. Nesse vídeo aqui. Se vocês gostaram. Foi útil. Compartilhe esse vídeo aí. Com seu colega. Seu amigo serraleiro. Ou aquele que está entrando aí. Na profissão. Beleza? Então é isso então. Se você não deixou um joinha. Fortalece aqui o nosso canal. Também deixando um joinha. Isso é muito importante. Para nós. Tá bom? É isso então. Forte abraço. Até mais. E obrigado. E obrigado. E obrigado. E-mail. Legenda Adriana Zanotto